Quer aprender a fazer o meu omelete vegano de galinhas felizes? Não vai ovo, é muito fácil e rápido de fazer, cheio de proteínas e muito gostoso. Vem cá que eu vou te ensinar ele agora. Primeiro eu cortei o tomate, cebola e o cheiro verde. Você pode colocar outras coisas se quiser, mas eu vou fazer aquele padrão do omelete e temperei com sal e azeite. Aí a gente vai colocar 3 colheres de sopa de farinha de grão de bico e água até ficar igual a consistência que eu mostrei no vídeo. Nem muito fino, nem muito grosso e um pouquinho de cúrcuma só para dar cor, mas é opcional. Unta bem a frigideira e fogo baixo. Para virar você coloca um prato em cima, desliga o fogo, segura e vira. É muito simples, depois é só voltar para a frigideira. Eu deixei uns 10 minutos no fogo mais ou menos porque precisa cozinhar. E olha isso pessoal, está pronto.